Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que assistem esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Leanderson Oliveira Coelho, sou produtor rural aqui em Juazeiro da Bahia e hoje eu estou mostrando uma produção aqui que ela é diferente. Eu já tinha mostrado em outros vídeos muito ano passado, mas eu vou mostrar esse ano a vocês. Eu vi uma safra muito boa porque foi um ano com bastante chuvas, essa plantação de pinha. Aí eu fiz um vídeo mostrando, eu começando a colheita ali e hoje bastante limpa. Essa coxonilha que tem aqui ela não faz mal nenhuma essa variedade de pinha, porque a própria natureza, como aqui é totalmente orgânico, você plantiu, a natureza em si cuida de fazer o controle dela. E aí eu já venho há dias colhendo pinha aqui e hoje eu vou mostrar para o pessoal. Tem tanta pinha, e elas ficam madura e caem. Tem muitas. Aqui ó, a quantidade que eu já colhi hoje, agora é rápido, com poucas plantas e o restante os passarinhos estão comendo. Aqui como é só para o consumo da gente mesmo, dentro de casa, eu dou para o pessoal, aqui para os vizinhos. Mas aqui ó, pinha, uma qualidade muito boa, bastante pinha madura. Você pega nela, ela solta do talo dela, porque está bem madura. Aqui é tudo madura. Olha como é que ela está, eu pegando ela se desmanchando. Essa aqui é a marinha. Não tem dinheiro que pague você saborear uma pinha dessa, do jeito que está aqui não, direto na roça. O teu de açúcar dela é bem alto, o Brix, né? E é totalmente natural. Aqui não tem aplicação de nenhum produto químico nela, nada. Aqui só água de chuva, graças a Deus. para mostrar para vocês aqui ó. Aqui está do jeito que a natureza sempre se reproduziu aqui ó, abelha consumindo ela, bastante abelha consumindo pinha madura. Aqui ó, aí as abelhas aproveitam para fazer o como essa sapinha aqui já amadureceu. Essas plantas são bastante adultas, bastante antigas. As mais velhas já morreram, mas tem algumas duas ali ainda, que eu era criança e eu subia nelas já. Então é umas plantas de 35, 40, 50. Eu tenho planta ali, eu acho que ela deve ter uns mais de 50 anos, que eu já subia nelas quando eu era criança. Então, eu estou com 38. Olha, elas já arregaram bastante esse ano. Esse ano os papagaio derrubaram pouco. Ano passado derrubaram bastante, mas a gente não pode fazer nada, porque é natureza, né? Aí os passarinhos aqui ó, eles se alimentam bastante. Passar, todo tipo passarinho, chacuta e tudo vem para aqui se alimentar. E as abelhas aí ó, bota bastante pinha madura e elas aproveitam para se alimentar também, né? Que no período da seca fica difícil. Aqui eu vou colhendo só que já está no ponto de maturação, como eu falei no outro vídeo. E vou deixando as outras. Mas aqui só de um dia para o outro, perde muita pinha, porque ela amadurece muito rápido. Qualquer mudança de clima, elas amadurecem. Aqui mesmo nessa daqui ó, eu vi na estante, eu vim tirar uns. Bastante queimadura. As abelhas consumindo aí ó. Aí os passarinhos comem, prear, tudo. Mas abelha mesmo aqui como está ó, de abelha. Consumindo. Porque elas são tão doces. As abelhas gostam bastante. Aqui ó, um bocado de pinha no ponto de colheita, mas eu não tenho mais onde colocar ali. Só trouxe dois baldes. Aqui ó. Trouxe só dois baldes. Aí depois eu vim tirar mais. Tem muita pinha madura ainda aqui. Aqui ó. Aqui as abelhas comem, ó. Madura. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando os comentários, o like. Se inscrevam aí. A gente sempre está fazendo, produzindo novos vídeos. Eu tenho demorado esses dias para colocar vídeo, porque eu estou preparando uma área ali para plantar um melão. Mas eu vou voltar a colocar novos vídeos. Aqui ó. Tem pinha todo tamanho. Pinhas grandes, pinhas médias e pequenas. Mas, ó. Porque aqui é natural. Aqui não tem irrigação. Aqui é só com a água que teve da chuva produzir. Olha a quantidade aí, ó. Bastante pinha. E porque os passarem tem consumido bastante. Olha o chão como tem de casca aí. Aqui é bom que as cimentos que caem elas mesmas já germinam nas próximas chuvas. nesse ponto de maturação que eu gosto de retirar bem madura essa parte interna da casca aqui tá bem amarelinha assim ela um dia, dois dias já tá madura mas aqui como é consumo pra consumo dentro de casa não é pra mandar pro mercado o correto é tirar desse jeito aqui se eu fosse tirar pra outro mercado aí eu ia procurar uma pinha uma coloração quase igual a essa daqui essa aqui já tá passando também mas aqui como é só pra consumo próprio em casa não precisa não aqui as abelhas aproveitando aí com a bonita e a natureza foca-se lá boa chuva né tendo chuva tem riqueza tem fartura pra todo mundo aqui teve anos no período de seca que essas pinhas eu pensei que iam morrer todas que ela secou bastante aí tem uma parede de uma barrageminha aqui que quebrou aí ano passado que eu mandei ajeitar aí esse ano ela veio com a produção filé graças a Deus que aí segurou umidade no solo aí elas produzem bastante você tira pelos pés de craibira o tamanho deles aí e elas produzem na sombra da craibira aqui tem uns pés de craibira bem alta e elas essas pinhas ficam na parte da sombra da craibira aqui no entorno delas graças a Deus e pinha assim você vai olhando e cada vez vai aparecendo mais aqui ó uma pinha bem sadia limpa valeu meu povo valeu meu povo